Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tenho uma receita para facilitar nosso dia a dia com limpeza de casa e a limpeza hoje vai ser com garrafa térmica, principalmente eu que tomo café, ela fica com manchas, elas ficam manchadas fica com cheiro de café, então se eu quiser usar ela para qualquer outra coisa, não dá porque fica aquele cheiro impregnado de café hoje eu quero mostrar para você como limpar a garrafa térmica, como tirar essa borda que fica toda suja aqui fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar e ainda de brinde eu tenho como tirar cheiro de geladeira fica até o final vamos então a nossa receita de como limpar a nossa garrafa térmica gente, bicarbonato, você vai pegar, olha, uma colher de sopa de bicarbonato duas colheres de sopa, ou seja, duas colheres de sopa de bicarbonato vai colocar dentro da garrafa e vai pegar mais um pouquinho, vai colocar aqui nas bordas assim, ó tá vendo? Coloca bem nas bordas ali, tá bom? vamos colocar dentro dessa garrafa térmica água quente, ó cuida porque ela vai espumar, porque ela fica tipo um sol de fruta, né? Ela espuma coloca até ali onde dê para não transbordar ó coloquei, pode ver que está saindo bastante fumaça e vou colocar mais na bordinha porque na hora que eu coloquei a água saiu, tá? o que a gente vai fazer? Vai tampar aqui e vai deixar essa garrafa de molho por 12 horas, gente depois de 12 horas você vai lavar ela normal com água, detergente você vai ver que todo o cheiro dela vai sair e toda mancha isso é uma receita muito legal, se você quiser, para quem toma chimarrão, né? quiser usar depois para tomar chimarrão, pode tomar se você quiser esquentar uma água para fazer um chá, você pode fazer porque não vai ficar mais com cheiro de café vai ficar limpinha, até porque o bicarbonato ele aumenta, ele faz o pH da água ficar alcalina então tira tudo quanto é sujeira, tá bom? a outra receitinha que eu falei para vocês gente, duas colheres de bicarbonato de sódio com detergente e água quente limpa toda a geladeira, tira todo aquele resíduo sujo da geladeira tira tudo quanto é cheiro da geladeira cheiro de carne, cheiro de verduras, legumes só aquele cheiro que fica de comida outra coisa que também impede esse cheiro é você deixar tudo bem tampadinho na geladeira não deixar nada aberto para não impregnar o cheiro e vai uma de brinde aqui para você depois que você limpou sua geladeira com bicarbonato de sódio, detergente e água quente você coloca lá dentro, olha aqui, uma vasilhinha com carvão com pedacinho de carvão ou até também com café gente, não fica um cheiro na sua geladeira você pode pôr o que for, principalmente por exemplo, frutos do mar que tem cheiro forte camarão, peixe, lula, não vai ficar cheiro na sua geladeira é isso aí, espero que você tenha gostado curta, compartilhe e se inscreva no canal tchau